A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que gostam de tudo mais. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, apresentou na Assembleia Legislativa de Porto Alegre o plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. A apresentação fez parte de um dos eventos do Fórum Social Temático. Veja como foi. Mas eu quero dizer, meu presidente, do agradecimento que tem que fazer a Vossa Excelência por estar aqui, dando início a esse painel. Eu queria cumprimentar aqueles que participam desta iniciativa, que realmente me gratificam pela possibilidade de estar nessa discussão que envolve a questão de um novo horizonte possível, um novo amanhã possível, aprender é possível, fazer o melhor é possível. E isso nós realmente temos feito. Quero saudar os senhores deputados presentes, o nosso deputado federal, Vieira da Cunha, meu colega deputado estadual, meu colega vereador. Eu e o Vieira temos envelhecido juntos e sendo colegas em diversas oportunidades. Eu quero saudar o Mano, o Sossela, o meu amigo Edson Brum, eu acho que deu, né? O Ernesto Teixeira. Quero dizer, meu caro presidente, da contribuição que tem sido me feita pelo Caio, o trabalho do Caio tem sido feito de forma extremamente competente e articulando as questões do Rio Grande de forma inteiramente importante para o nosso Estado, junto ao Ministério da Agricultura, o nosso superintendente do Mapa, senhores e senhoras, quero saudar o César Busato, que vi por aqui, que deve estar, e várias pessoas me procuraram, dizendo dos vários plenários do Fórum, extremamente importante, social temático, onde muitas ações são discutidas, a Força Verde, e falar em Força Verde. Eu tenho vindo, senhoras e senhores, estou chegando agora de uma viagem ao exterior, onde fui participar da Semana Verde, na nossa Alemanha, Berlim, onde tinha a presença de mais de 64 secretários, ministros, perdão, da agricultura do mundo inteiro. E o reconhecimento, meu caro presidente, do governo brasileiro, das ações desenvolvidas pelo governo Lula, são impressionantes perante o mundo. O Brasil e o seu papel estratégico no cenário global é uma coisa extremamente reconhecida. O fato de sermos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, já nos coloca nessa condição. Mas, o que é importante, é aquilo que estamos fazendo também em relação ao meio ambiente, e a produção de alimentos e o combate à fome. Nós não queremos mais conviver com a miséria. Nós não queremos mais viver com a desigualdade. Isso é o mundo que está dizendo, não somos nós que estamos afirmando. E um discurso eloquente, feito aqui ou acolá, esta é a amostra do Brasil. E eu sempre digo que educação é algo fundamental. Antes, nós olhávamos pela rua, pessoas abrindo a janela do carro e jogando objeto na calçada. Hoje, raramente isso se observa. As pessoas fumando em salas fechadas. A educação mudou isso. A educação que passamos a ter, que passasse a valorizar o respeito com outras pessoas e o respeito com o ambiente. E essas ações só surgiram de eventos como este. De participação clara de todos vocês, nesses questionamentos que levaram ações governamentais em direção ao bem viver da sociedade. O programa ABC hoje é o carro-chefe do governo Dilma. E eu não estou dizendo isso com a pretensão do programa estar ligado ao meu ministério. É o programa carro-chefe do governo Dilma porque, pelo que ele representa no que diz respeito à ação para difundir uma agricultura sustentável que reduza o aquecimento global e a liberação de gás carbônico na atmosfera. Em 2009, nós firmamos esse compromisso. O de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para o percentual aceitável de 37%. ou o equivalente a um bilhão de toneladas de CO2. Aceitamos esse desafio perante as Nações Unidas e não podemos recuar. O Brasil está fazendo o seu dever de caça. E quero aqui destacar a política do Ministério da Agricultura que é feita através das determinações da Presidenta Dilma e conta com o apoio extraordinário da menina dos meus olhos. Eu acho que a menina dos olhos de todo mundo que quer um Brasil melhor que é a Embrapa. O trabalho que a Embrapa vem fazendo no que diz respeito à tecnologia, à pesquisa, todos querem a Embrapa, todos querem que a Embrapa está oportunizando ao Brasil. Todos querem o que a Embrapa está trazendo de conhecimento. E é por isso que nós estamos por determinação da Presidenta Dilma já nos sabe ver, isso é muito importante. Nós estamos nos arranjos finais. Estou dependendo apenas de um uma sinalização do Ministério do Planejamento no que diz respeito ao Estatuto da Embrapa para criarmos a Embrapa Internacional. Eu estive na Alemanha, repito, e entre as ações com a Alemanha, nós tivemos a assinatura de um acordo com a Ilse Enger, Ministra da Agricultura da Alemanha, que gostaria de fazer com a Embrapa um convênio para a criação do LABEX. Isso é a tecnologia alemã se juntando à tecnologia brasileira. Por melhores que somos, não somos donos da verdade. E evidentemente que a relação com institutos de pesquisa do mundo inteiro irão contribuir para o nosso crescimento. Eu penso assim. E essa deve ser a nossa ação fundamental. quero dizer para os senhores que a Rio mais 20 eu tenho como um grande desafio. Como eu gostaria que toda essa mobilização, senhores que foram nossos parceiros e possibilitam a presença desse ministro nesse painel no fórum, que nós tivéssemos essa ação organizada pelos governos, pelas prefeituras para a Rio mais 20. Que esse Rio mais 20 mobilize a todos e que nós estejamos de presença muito fortemente marcada nesse evento que vai mudar olha, mais ainda o conceito do Brasil. Nós temos depois da minha fala palestra do nosso coordenador do programa que aí vai entrar em detalhes eu já lancei esse programa no Mato Grosso do Sul, na Bahia, no Goiás, em Goiás, em Mato Grosso, em Minas Gerais, Paraná e Tocantins. Já foram beneficiados cerca de 3 mil pessoas e quero que os senhores vejam essa ação uma ação extremamente oportunizadora de novos empregos. O nosso Brasil se tornou um país onde a agricultura abriu no ano passado 82 mil vagas e nós precisamos crescer mais. Esse ano nós temos o ano das cooperativas nós temos a Secretaria das Cooperativas que será redimensionada no Ministério porque junto com esse programa e o fortalecimento das cooperativas nós iremos ainda aumentar mais a produção brasileira fazer crescer mais o número de empregos fazermos que o pequeno agricultor a agricultura familiar tenha condições de crescer mais fazer que tenha maior cuidado no valor agregado que tenha mais apoio por parte dos governos municipais dos governos estaduais e do governo federal que a produção possa aumentar e que o que hoje é muito pequeno possa ser amanhã um pequeno e que o pequeno possa ser depois da manhã um médio produtor é esse o milagre brasileiro e que essa produção possa combater a fome possa diminuir a miséria e possa oportunizar como eu disse maior igualdade discutir questões como o crescimento da agricultura brasileira pode suspreender muita gente no que diz respeito ao nosso cuidado com o meio ambiente a presidenta Dilma tem sido determinante quanto a isto a agricultura é importante como é importante o meio ambiente as duas áreas precisam conviver para que nós possamos crescer e a integração que tem o ministro de Mendes Ribeiro com a ministra Isabela é permanente e hoje se surpreendem quanto quando o grau de diálogo e de avanços na aprovação do Código Florestal pelo Senado e pela Câmara dos Deputados o Brasil não é o Rio Grande o Brasil não é a Santa Catarina o Brasil não é o Paraná o Brasil é o Brasil nós falamos diferentes portanto somos diferentes se nós falamos é porque somos nós temos conceitos diferenciados e nós temos que fazer um documento que seja um conceito que eduque o Brasil que organize o Brasil que dê o pontapé inicial no Brasil e este evento que está acontecendo aqui oportuniza também realmente isto que nós através das nossas discussões possamos oportunizar mais um pontapé mais um empurrão nesse país que cada vez mais se torna digno de exemplo para o mundo inteiro acreditem não é o Ministério da Agricultura que está falando é também o Ministério da Agricultura que está falando mas é o Mendes Ribeiro Filho orgulhoso de ser gaúcho orgulhoso de participar de um evento com este e orgulhoso de poder discutir com os senhores nessa oportunidade melhores condições de sustentabilidade para a agricultura brasileira para o crescimento brasileiro e isso nós vamos obter o programa ABC é um grande incentivo para que nós tenhamos os nossos objetivos atingidos muito obrigado a todos foi uma honra ter estado aqui com todos você assistiu a reapresentação da participação do Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho no Fórum Social Temático em Porto Alegre ele falou sobre o plano agricultura de baixa emissão de carbono continue com a gente NBR a TV do Governo Federal participação democrática da sociedade cuidado para as crianças que consagre o país a TV do Governo Federal em Porto Alegre de hologu em Porto Alegre em Porto Alegre em Porto Alegre em Porto Alegre Obrigado.